Parece que temos companhia, o Alberto Ossauro, também o vi passando um Carnotauro e desse lado temos dois Tiranossauros Rex. Estão agachadinhos ali. Ó, se levantou agora. Mandar amizade. E aí, Tiranossauro, amigão, fica tranquilo porque eu não quero nada. Aí, mandou amizade também. Ó, os dois se levantaram. Tem uma carcaça aqui de Triceratops, mas eu não faço ideia do que aconteceu. Alguém deve ter eliminado ele aqui, coitadinho. Não fui eu, com certeza. E estão ameaçando ali o Alberto, velho. E opa, o que tu quer, Alberto? Se ele não aparecer muito, tipo, se ele não aparentar muito agressivo, até que a manada pode deixar ele comer. Mas o problema é que a gente tem ninho do lado da carcaça aqui, ó. Ó o ninho aqui, tem até filhote ali no meio, viu? Então isso impossibilita a gente de não deixar, tipo, de não só sair, sabe? De só sair pra deixar ele comer, porque a gente tem ninho. Então, infelizmente, essa carcaça vai ficar aqui, galera. Sem dono. Só se a manada, como eu falei antes, deixar, né? Se quiser deixar. Se não, não. Vai ficar assim mesmo. E olha só, aí tá cheio de filhotinho, velho. Tô conversando aqui, ó. Tô trocando ideia. E aí, qual é que é a Tiranossauro? Aqui pra ti, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Pisão também tem. É. Mano, tu é um guerreiro. Eu daqui a pouquinho vou crescer, então vai dar pra defender mais facilmente. Colocaram o Alberto lá. Botaram o Alberto pra correr, velho. Coitado Alberto. Eu só queria comer a carcassinha aqui do Triceratops. Vamos descer aqui pra tomar um pouco de água. Mas, claro. Atento, né? Obviamente, aos Tiranossauro Rex. Pronto. Vamos subir agora. Estão conversando aqui, ó. Tô mandando um grunhido pro outro. Será que eles vão tentar caçar o Alberto? É uma possibilidade. Ou se não, podem tentar caçar até aqueles Triceratops ali, ó. Ah, não. Não posso deixar, velho. Vamos correr. Vambora que meus amiguinhos estão lá longe. Eu não sei o que eles estão fazendo lá. Peraí que... Ah, já posso crescer aqui, ó. Pronto. Cresci. Ah, agora ele está mais poderoso. Muito mais forte. Vou dar um grito. Vem pra cá, Triceratops. O que vocês estão fazendo aí? Correndo o Alberto, velho. Deixa o Alberto lá. Volta pra cá. Tem até o Orodromeus ali, ó. Não sabe nem o que tá fazendo mais, coitado. Tá perdido. Eles tiraram os Triceratops. Eu acho que vão perseguir. E a essa hora, galera, não tem mais como. Não tem como chegar até os Triceratops. Se os Triceratops decidiram atacar agora, já era. Tem mais uns Triceratops aqui. Ah, lembrando também que a gente tem os filhotinhos que a gente tem que defender. Que estão bem aqui, ó. Na nossa frente. Vou atravessar correndo. Opa. Mandar amizade aqui pro Estegão. E aí, Estego? Isso aí. Brunidinho já era. Mandou um perfeito, um joinha. Tua cabeça. Ó o Espírito se aproximando aqui. Já chegou pertinho aqui, ó. Tá dando uma olhadinha pra ver se vai avançar. Parece que aqui a gente tá tendo uma negociação entre herbívoro e carnívoro. Eu acho que, de repente, vale a pena a gente deixar ele comer, galera. Sério. Senão vai ficar essa carcaça aí apodrecendo. Pois é, pois é, pois é. Mandar amizade. Ah, vou mandar amizade. Não tô nem aí. Aqui é... Deixa o cara comer, velho. Deixa... É só aquela carcaça, senão ele vai querer caçar alguém, né? Tem isso. Ele pode caçar alguém. E aí? Se não deixarem, no caso, né? É melhor deixar, o cara ali se alimenta, fica tudo sussa. Está com medo? Aham, isso é demais. O outro aqui escondeu o rosto ali. O cara tá com medo, velho. Fica tranquilo aí, pequeno. Fica de boa. Não fica com medo. Estamos aqui para proteger. Ali se comunicando, mandou os códigos Morse. E é isso aí. O outro também. Aqui os terceirados estão de boa também, os filhotinhos. Muito bom. Aí, ele tá chegando. Tá se aproximando. Isso. Parece que vão deixar. Aí, ó. Vamos deixar. Aí, ele tá comendo. Ó, o outro deu cabeçada ali, velho. Ó, tão olhando ali. Que isso? Parou eu. Ó, o cara tá atacando. Aí, ameaça ele aqui, ó. Parou. Parou. Ó, ó, ó. Parou. Aí, só... Eu vou ter que dar um corretivo nesse... Nesse amarelinho aí. Vamos deixar o cara comer. Enquanto isso, a gente fica aqui olhando, ó. Observando. Mas comeu, vazou. Aí, ó. Comeu, vazou. Isso aí. Comeu, vazou e já era. Aí, ó. Pronto. Beleza. Foi embora. Aí. Viu? Aqui é assim, galera. Tem tudo uma negociação. Ele foge, mas vacilão. Ih, vacilão. Ó, o Carnotauro chegou aqui agora. Aquele mesmo Carnotauro que eu falei, né. Que tava aqui, mas foi embora. Voltou agora. Vamos ficar de olho. O Espinossauro foi lá pra cima. E o Tiranossauro Rex foi atrás. E lá tá vindo outro Tiranossauro Rex. De lá de longe. Ih... E dois Tiranossauro Rex, né. Porque tem outro deitadinho lá. Tô enxergando? Embaixo da árvore. Exatamente. Tá lá deitado, pegando sol. Mas... Aquela manada, eu não sei o que tá acontecendo lá em cima. Será que eu vou ter que sair daqui? Mas eu não posso. Porque tem esse Carnotauro. Isso que é o problema. Ué, ué, ué. Vamos ver. Cadê o Carnotauro? Não, ele não tá aqui. Ah, ele foi embora. Ah, perfeito. Opa. Meia volta. Meia volta e vamos lá defender a nossa manada. Que agora estão sendo cercados pelo Tiranossauro Rex. Tirequezinho ali, cercador. Ajuda o maluco que tá doente. Ok, cheguei aqui pra proteger o nosso filhotinho. Agora é meu também. Tudo é meu filhote agora. Meu filhotinho Triceratops. Sei que eu não sou tão poderoso quanto um Triceratops adultão. Porque eu tô 0, 8, 12. Mas a gente consegue defender. Pelo menos alguns golpes a gente consegue dar. Ó, ó, ó. Aí, ó. Aqui pra ti, ó. Mandou um grunhido. Posso mandar também, ó. Não tem problema. Tô de olho. Aqui tem coragem. Linha de frente. Ha. Brinca. Brinca, brinca. Dá uma brincada aí. Ui. Não precisa brincar tanto. Relaxa. Está com medo? Ó o chate atrás ali. Vai dar só uma na cabeça. Tá, mas ok. Estamos aqui defendendo. Será que ele tomou muita mordida? Eu não vi. Momentos da suspense aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Sai. Chubão. Isso aí. Fiquei de olho, pessoal. Fiquei de olho. Me deixaram o seu gatinho lá sozinhos. Ô, louco, véi. Ih, vai pegar. Ih, vai pegar. Nossa, deu. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ó, pisão. Toma. Pisão. Acertei. Não. Ai, tomei só uma, véi. Aí. Socorro, socorro. Pessoal, socorro. Vou deitar, véi. Vou deitar. Ah, não. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo o trem. Tá vendo o trem. Ó a cabeçada. Não, deitou ali. Nossa, já era. Já era, já era, já era. Se bem que pode... Não, não, não. Ai, 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 ai. Vamos se afastar. Vamos se afastar. Tô muito ferido. Então eu não posso ajudar, véi. Porque eu tô com a perna quebrada aqui. Mil desculpas. Mil perdões. Ó. Ih, já era. Outro que caiu. Não, eu não posso fazer nada. Na moral. Vou pedir um socorro lá. Ó. Não. Ah, vou deitar aqui. Espino. Ai, ai, ai. Ai, 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 espinossauro. Deixa eu ver quanto é que eu tomei aqui. 7,8 e 13. Minha. Nossa, ainda bem que eu não andei mais. Minha. Foi só uma ainda. Mas é porque eu não tô grandão, né. Tem isso. Essa batalha foi louca, galera. Foi uma batalha louca. Mas sobrevivemos. E o filhotito é indo embora ali agora. Isso, me deixa. Eu vim aqui pra te defender. E é isso que eu recebo. O espinossauro gritou mais uma vez. Dessa vez parece que ele tá bem próximo. Eu não sei exatamente a distância. Mas eu ainda tô bem machucado. Todo mundo parou agora. A batalha foi bem dura. O cardotauro... Ainda bem que ele não tá aqui, senão ele ia ficar incomodando, né. Tipo, mordendo a gente. Como a gente tá com pouca vida, ele conseguiria provavelmente eliminar. Mas... Deixa eu ver como é que eu tô aqui agora. Pera aí. 1,8. Beleza. E 1. Ah, já vai passar. Já vai passar. Perfeito. E ó o Rex indo aqui. De fato, o Rex... Esse aqui é amigo dos dois Rex. Então temos três tiranossauros Rex adultos. Isso que complica. Tá. Eu vou só esperar mais um pouco. Sair o sangramento, principalmente. Aí eu já me levanto e saio correndo. Porque eu não quero que esse espinossauro aqui venha e me pegue. Você ainda está muito fraco. É isso aí, tiranossauro Rex. Continua deitado aí. Eu só não te elimino agora porque... Você já tem duas carcaças. Aqui pra ele, ó. Toma. Mandou amizade. É, eu quero amizade. Nem parece que eu tô totalmente ferido e destruído. E uma mordida me eliminava. Mas estamos aqui super bem para um novo round. Talvez. E olha só, o Carnotauro voltou. E parece que ele adotou os nossos filhotes. Porque tá ali, ó. Junto com eles. Passeando. Carnotauro do bem, galera. Carnotauro é bívoro. Olha só que bonito. E estamos retornando aqui agora. Não derrotados. Porque, né. Na verdade derrotados sim. Porque a gente perdeu dois membros. Mas vivos. Pelo menos. Glória. Isso aí. Sai daí, Carnotauro. Aí, ó. São os meus filhotes. Vambora, pequena. Vambora, cambada. Eu não quero vocês brincando aqui com carnívoro. Tá bom? Acho bom mesmo. Vamos deitar aqui agora. E já era. Pronto. Descansar, né. Pelo menos um pouco. Agora chegou um giga aqui. Se bem que aquele giga ali é meio pequeno. Ah, giguinha, giguinha. Você não é totalmente adulto. Mas o problema é que eu não tô tão grande assim. Tipo, tão poderoso. Pra poder sobreviver a uma batalha. Espero que ele não faça nada. E tá em posição do e-bot. Ih, já é um sinal? Para combate? Não. Só tá tomando água. Tão só verificando então, acho. É, ele parece de boa. Doze segundos depois. Ai, não. Ele mandou ameaça e tá chegando, velho. Tá chegando. Ó. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tomei uma. Não, não, não. Vambora, vambora, vambora. Ah. Não. Ah, eliminaram ele. Olha só. E eliminaram também outro. Nossa. Foi. Esses tinham Tugossauros. Mas pelo menos os Tugossauros eliminaram o Giga. Caraca, o maluco chegou simplesmente e começou a deitar todo mundo, galera. É, ele parece de boa. Infelizmente acabamos falecendo. Mas isso não significa o fim. Porque a gente tem ali os filhotinhos, né? Tudo bem? Tipo, eles podem seguir a vida deles. Conseguimos defendê-los, no caso. Tem bastante carcaça agora para os carnívoros. Então nosso sacrifício, de certo modo, valeu a pena. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. E aí